Pessoal, faltam poucas horas para a nossa live, mas eu não podia deixar de vir aqui. Acabei de receber esse vídeo desta pessoa que tem muita história pra contar. São mais de 50 anos de carreira, mais de 70 discos gravados. Ele visitou mais de 35 países pelo mundo. Esse tem história pra contar pra gente. Eu fiquei muito feliz em receber esse vídeo do Agnaldo Timóteo. Valeu, Agnaldo! Grato pelo seu apoio. Alô, senhoras e senhores, senhoras e senhores, minha gente querida de todo o Brasil. Não reparem, barba por fazer, mas chegando aos 84 anos de vida, 56 de carreira, 75 discos gravados, E venho aqui humildemente pedir um favor. Não percam logo mais o programa de Paulo Agudo, maravilhoso, através do YouTube. Chama-se Músicas e Suas Histórias. Quem compôs, o que representou, falando de quem, amando quem, apaixonado por músicas, contando naturalmente o motivo da sua criação. Eu mesmo fiz algumas músicas maravilhosas. Inclusive, eu fiz uma música de uma boate famosa aqui no Rio de Janeiro, que eu não gosto de falar. Chama-se A Galeria do Amor. Não deixem de ver logo mais com o Paulo Arruda no YouTube. Músicas e Suas Histórias. É um pedido carinhoso do Agnaldo Timóteo, aquele desejo pra vocês. Um maravilhoso domingo e que Deus nos ilumine e nos liga da pandemia. Abraço, minha gente! Músicas e Suas Histórias.